Olá, muito boa tarde! Estamos começando mais uma vez o Cartoleiros da Brasil. É o seguinte, hein? Esse programa tá dando o que falar. O pessoal tá entrando na liga, o pessoal tá gostando da disputa. E mais uma vez, estamos aqui, eu e meu amigo Márcio Coelho, trazendo aqui as dicas pra você ter uma boa pontuação no Cartola FC, o jogo mais baixado na internet. Certo, Márcio Coelho? Certo, ele. Boa tarde, boa tarde pra você, amigo internauta acompanhando o programa. Realmente, o Cartola FC movimenta, né? Esse tempo parado pra Copa América e a galera não via a hora de voltar. Com certeza. E agora voltou com tudo, já rodada com alta pontuação pra muita gente. Então, tá show de bola o Cartola. Hoje, um convidado especial, nosso amigo Murilo, gosta de futebol. É São Paulino? Sim. São Paulino joga bola também? Sim, jogo, jogo. Joga em que posição? Joga no meio campo. Meio campo. Hoje vai ajudar a gente a escalar, depois você vai passar o nome do seu time aí do Cartola pra gente. E o Murilo hoje vai ajudar a gente a escalar. Ele que é filho da nossa amiga, comunicadora, locutora Érica Paixão. É locutora em rádio, comunicadora de shows e eventos. E agradecer aí a Érica ter liberado o grande Murilo pra gente fazer essa super escalação show de bola. Estamos ao vivo no portal SB Notícias. E antes de mais nada, eu quero agradecer também o grande meio campo, meu amigo Canidia. Gualberto Gale, ele que me presenteou com esta camisa do Inter de Bebedouro e Internacional de Bebedouro, que foi campeã. E porventura, Márcio Coelho me aparece aqui com a camisa do Internacional de Porto Alegre. Isso de Porto Alegre. Por qual motivo? Não foi nada, acho bonita a camisa do Internacional. E é um time de tradição, sempre gostei de acompanhar bastante o Internacional. Então, hoje é uma homenagem ao Inter. Mas só isso? Ele não veio provocar o Palmeiras não, né? Jamais. Certeza? Então, tá bom. Pessoal, é o seguinte, lembrando que estamos ao vivo, você pode entrar aqui no nosso Facebook, pode dar a sua crítica, sugestão, opinião. E já vou direto no assunto perguntar pra vocês aqui da rodada. Temos rodada já... O mercado mudou, né, Márcio? O mercado agora tá fechando no sábado de manhã, correto? Pelo menos essa rodada vai fechar de manhã. Não tem o horário certo ainda, mas deve ser bem no começo da manhã, porque já às 11 horas da manhã tem Vasco e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Vai fechar as 9. Vai fechar as 9. Vai fechar as 9 aí, ó. Ah, é? O mercado já tá informado, vai fechar as 9 da manhã. E um horário estranho pra um clássico carioca no sábado às 11 horas da manhã. Não sei por que a federação, de repente, optou por isso, né? Mas não é comum uma rodada no sábado às 11 da manhã. No domingo já virou uma tradição. Mas no sábado, não sei, né? Se a intenção era atrair público, já não é a melhor maneira. Com certeza. Ó, temos aqui sábado às 11 da manhã o Vasco e o Fluminense. O Bahia também enfrentando o Cruzeiro. Só jogo difícil, pelo jeito, gente. No Beira Rio tem Grenal. Na verdade, quando é Inter e Grêmio muda o nome ou não? Não, fica Grenal mesmo, né? Fica Grenal mesmo. E no sábado ainda o Ceará e o Palmeiras. Na rodada de sábado ainda tem CSA Atlético Paranaense. Você, Marcio Coelho, primeiro, o que você acha dessa rodada de sábado e o jogo que dá pra apostar legal? Temos dois clássicos, né? Dois choques de grande estima, que é o Vasco e o Fluminense e também o Grenal. Acredito que um jogo bom, que pode ser uma opção pra você ter alguns jogadores, acho que Bahia e Cruzeiro. E o CSA e o Atlético Paranaense também, porque o Atlético com certeza foi parar alguns jogadores, até porque tem rodada da Libertadores no meio de semana. O Cruzeiro também não vem aí, né? Teve um jogo estranho contra o Atlético, por pouco. Se não tivesse feito 3x0, teria sido complicado. Então, acho que o Bahia tá num bom momento. É um time encardido, jogando em casa. São dois jogos em que eu apostaria jogadores. Tanto o Bahia quanto também no CSA. E você, concorda com eles? Concordo, sim, com o CSA. Vai muito forte, porque sim, o Atlético tá com muita desvantagem, né? Porque o time misto jogou essa semana também, vou jogar semana que vem. Vai poupar, né? Vai poupar bastante jogadores. Então é uma boa aí pra esses dois jogos. Deixa eu só mandar um grande abraço aqui. Estamos ao vivo agora... Que horas são, Márcio? Agora é meio-dia e 15, quase. Eu olhei lá, mas lá é um ponto. Meio-dia e 15? Isso. Meio-dia e 15, a dona Antonina Souza, mãe do meu companheiro César Colidora, está nos assistindo. Também aqui o Bartolo Maciel Rocha, grande Bartolo Maciel Rocha, também acompanhando este programa. Vamos pra rodada aqui de domingo? Tem rodada segunda-feira? Eu não li ainda, tem também? São Paulo já me conhece. Olha, o Márcio Coelho é um cara nota mil. Esse cara nunca nos decepciona. Só decepciona que ele vai viajar, vai ficar acho que um ou dois fins de semana sem vir aqui. Mas o Murilo volta aqui comigo também, o pessoal vem. Temos aqui domingo, gente, ó. Botafogo e Santos no Engenhão. Atlético Mineiro e Fortaleza no Independência. Corinthians e Flamengo, clássico das multidões. Havaí e Goiás no Ressacada. E também São Paulo e Chapecoense, complementando a rodada na segunda-feira, né? O que vocês acham aí, Márcio Asso, primeiro você, Murilo? Pode ver aí. Eu apostaria no jogo do Goiás. Do Goiás contra o Havaí. Mas o Havaí, eu acho que o Havaí vai melhor. Porque o Goiás vem de derrota na última rodada. É, mas o Havaí está em vigésimo e o Goiás está em sétimo. O que você acha? Mesmo assim, vale a pena apostar no Havaí? Eu acho que vale. Está certo, uma grande opinião aí dele. Sim. E você, Márcio? O que você acha? O Goiás teve uma senhora goleada do Flamengo na última rodada. Vinha bem, né, o Goiás? A posição do Goiás não é ruim no campeonato. O Havaí é o Lanterna, precisa ganhar, vai jogar em casa. Eu acredito que é um jogo meio de dificuldade. Pode ser que seja um empate. É um jogo meio truncado dos dois times. Nessa rodada, o bom para apostar seria no Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro está se reerguendo, está procurando chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Até porque a Copa do Brasil já era, né? Infelizmente foi eliminado. Então, eu nesse jogo apostaria no Atlético Mineiro diante do Fortaleza, que também nessa volta já veio meio cambaleando, diríamos assim. Muito bem, tá bom. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu vou deixar vocês na mão e a gente vai começar a escalação. Eu quero escalar o goleiro, depois eu deixo a bola para vocês. Vou colocar o nosso time aqui, que é o Cartoleiros, né? Vou colocar o nosso time. Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, é a minha dica. Está custando 11 cartoletas, mas vai jogar contra o Grêmio. E quando é Inter e Grêmio, é um jogo bom de se assistir. Com a corda? Pode ser, Marcelo Lomba? Pode ser. Vamos passar a bola agora para o Márcio Coelho, que é um cara expert em lateral. E quem pode ser escalado aí na lateral? Já achou o Lomba aí, produção Josué? Boa tarde, viu? Boa tarde também. Já achou então, Marcelo Lomba. Márcio Coelho, manda ver. Uma opção minha para a lateral é o Guga do Atlético Mineiro. Bom. Está custando R$ 8,90. É um lateral que ele tem uma boa média. Ele tem uma posição média de R$ 5,83. Um jogador interessante. O Atlético Mineiro, como eu disse, enfrenta o Fortaleza. Então, a minha opção seria o Guga nessa rodada. Legal. Murilo, quem você pode complementar na nossa lateral para o time ficar uma seleção? Gilberto, do Fluminense. Gilberto vai jogar às 11 da manhã contra o Vasco. É um dom lateral. Adora escalar o Gilberto, sabia? É bom, é um bom jogador. É um bom jogador. E então, está valendo a pena aí a escalação do grande Murilo, colocando o Gilberto na lateral. Mais gente acompanhando a nossa live. O João José Rocha assistindo a gente em Votuporanga. Abraço para o fisioterapeuta Aliston do União. Olha aí. O Raf, radiadores também junto com a gente. Meu amigo Guilherme, lá de Jabuticabal. Está falando que o Raniel vai fazer três. Olha aí. Boa. Obrigado aí, Guilherme, pela sua dica. Está certo? Você que está nos assistindo, compartilhe essa live e também pode entrar na nossa liga. Fazendo assim, envia o e-mail para a Rádio Brasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Manda seu nome, manda o nome do seu time. E o que pode faturar aí, Marcião? Você ganhando o primeiro turno e o campeonato. Um troféu aqui oferecido pela Rádio Brasil, o campeão do primeiro turno e também o campeão em geral, depois do final do ano. Eu já, a direção me chamou e falou, Wiener, você não pode ganhar, você não pode participar, porque você joga muito bem. Então está bom. Então está certo. Está entre os dez da Liga do Cartolo. Entre os cinquenta, eu acho. Vamos lá, vamos escalar, gente? Parar de blá, blá, blá. Agora eu vou para zagueiro. Posso escalar um zagueiro? Pode. Tenho vontade. Betão. Meu amigo Betão. Gosto muito do Betão. Custa só R$3,34. Vai jogar contra o Goiás. O Goiás é um forte candidato, aí a rebaixar ainda, hein? Está ali meio em cima, mas eu não sei não. Acho que o Goiás vai começar a tomar lavada no campeonato. Essa escalação sobre o Betão agora me lembrou o Jacaleão com o Didira, né? Ih, rapaz, você está com medo? Dá um pouquinho de medo, Betão. Então o Betão vai. Confia em mim, galera. Betão. Eu já abro aí a equipe de zaga. E eu vou passar para o meu amigo Márcio escalar um outro zagueiro. E depois o Murilo já vem com o meio campo, correto? Vai que vai, Márcio. Vamos lá. Eu vou de Antônio Carlos, do Palmeiras. Palmeiras, Ceará e Palmeiras. Fortaleza. Porém, o Antônio Carlos é um jogador que desvalorizou na última rodada. E está num preço R$6,60. Um preço acessível. Eu pretendo ganhar umas cartoletas com ele. Acho que é um jogo que o Palmeiras pode ir bem. Porque o Palmeiras tem um elenco, não tenho o que falar, mesmo sendo eliminado agora da Copa do Brasil e tendo o Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o Palmeiras leva muito mais sorte em pontos corridos. Isso vem a interlocutando. Então acredito que o Palmeiras vai bem nessa rodada e o Antônio Carlos pode pontuar bem. Mas lembrando também que é sempre difícil jogar lá no Castelão, né? Sim, pessoal. Contra o Ceará, eu falo que é complicadíssimo, mas é uma boa. Sim. O Antônio Carlos é um jogador muito bom. Vem com médias altas, né? Sim. Então vale a pena estar escalando ele aí no seu time, você cartoleiro nos assistindo. E você, Murilo? Você começa o meio campo com quem? O meio campo começa com o Hernandes do São Paulo, que está custando agora R$14,79, o mais escalado da rodada. Ele é o mais escalado? Mais. Olha aí, hein? Ele chuta muito, né? Chuta muito de longe. Hernandes do São Paulo joga contra o Chapecone. Ah, é uma boa pegada. Eu acho que eu vou mudar meu time. Colocar o São Paulo inteiro, gente. Você, Márcio, um meio campo aí que você pode estar mandando ver pra gente? Eu tenho duas opções, fiquei bastante na dúvida nessa questão. Uma foi o Iago Pikachu e outra o Rafael Veiga, do Palmeiras. Gosto muito do futebol do Rafael Veiga, é um jogador que quando entra ele aproveita as oportunidades e nessa rodada eu vou com ele. Apostei nele, Rafael Veiga, do Palmeiras. Como eu já disse, Palmeiras e Ceará, um time alternativo, porém que quer mostrar serviço. Legal. Rafael Veiga, muita chance. Muita gente aqui assistindo. Olha, que legal. É você, cara. Você dá audiência. Dá tchau pra mãe. Tchau. É isso aí, ó. O Robson Pereira nos assistindo, a Irene Ribeiro, a Erika Paixão falando que o time dela é o São Paulo, a José Firmino Souza, Jaca Leão falou que Didira é fera. E também o Diego Nogueira falando que o Márcio é um fenômeno, é um monstro da comunicação. O Diego trabalha comigo lá. Abraço pra ele, sempre acompanha o programa. Tamo junto, Diego. Legal. Falta um meio campo, é isso, time? Isso. Falta. Olha o William fazendo loucura mais uma vez, escalando o Douglas do Havaí. contra o Goiás. O que vocês acham? É loucura. Vamos lá, gente. Eu, 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 vocês me pegam no pé na placa. Vamos dar a sua chance pra você hoje. Vamos confiar no William, né? Mas eu vou... Se não é confiou no Didira, fica não confiando no Douglas. É, o Douglas, um jogador clássico, bate bem na bola, coloca os caras na cara do gol. Vale a pena, só custa R$5,56. Vai jogar em casa, vai mostrar futebol. Ele não namora mais, né? Tá solteirão, né? Não vou nem falar nada. Você dá medo agora, né? Ai, ai, ai. O que nós fazemos agora? Pode ser atacante. Atacante. Vamos deixar o Fera Murilo? Deixa ele começar. O que você pode... Lembrando que o time aqui, ô produção, já tá custando quanto? Vocês ficam escalando o jogador de cara. 14... Meio dia e 22... Não, ainda temos 74 cartoletas ainda. Meio dia e 22, estamos ao vivo. Você pode entrar ainda na nossa liga mandando e-mail radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Seu nome e o nome do seu time. Ganhou o primeiro turno, ganha o troféu. Ganhou o campeonato, ganha também o troféu. Temos quanto, Marcelo? 74 cartoletas ainda. Falta ainda? Ixi, então você pode escalar um melhor aí. Quem que é o atacante que você tem? O primeiro atacante que eu vou escalar vai ser o Ricardo Bueno do... CSA. Aí, rapaz, o CSA inteiro quase na nossa liga. Só está confiante. Até porque, igual eu falei, o Atlético-Franense vai jogar com o time alternativo. E vai jogar fora de casa. Certo. E esse Ricardo Bueno, ele custa 15 cartoletas. A média dele provavelmente é boa, que é boa, né? Ele saiu do... Se eu não tiver ganhado, ele estava no Ceará, né? E trocou o Ceará pelo CSA. Então, é uma verdade. Vale o tiro, né? Vale, vale. Vale o tiro. Meu amigo Marcio Coelho, quem que você escala para complementar o nosso ataque? Bom, eu escolhi o Anthony do São Paulo. Mas o Anthony não chuta para o gol. Não, mas ele... Então, jura ali, né? E ele já sai um golzinho ou outro dele. E agora está de contato renovado com o São Paulo, né? Ah, que bom ontem. É, teve proposta aí por valores altíssimos, mas optou por ficar no São Paulo. Uma atitude difícil hoje de alguns jogadores nessa idade do Anthony, né? Que já pega as malinhas, vai embora. O Anthony ficou e disse que quer ganhar títulos no São Paulo. Então, vou dar essa oportunidade para ele nessa rodada. Acho que ele vai bem. Está motivado. Está bom, muito bom. Bom, a Raquel Santa Rosa nos acompanhando. O Vanderlei Tardivelli e a Maria do Carmo de Souza. A minha mãe. Oh, é mãe? A mãe está acompanhando. Que time que a mãe torça? A mãe é São Paulina. Alô, está certo. Olhe bem. Está cheio de São Paulina aqui hoje. Precisamos escalar o técnico, é isso? Sim. Ainda falta mais um atacante ainda. Certeza? Certeza. Ah, então é minha vez. É lá. Eu que sou sempre a dica certa. Ricardo Oliveira. Um bom ponto. Do Atlético Mineiro. Vai jogar contra o Fortaleza. Vai jogar em casa. Está voltando agora. Fez menos três pontos na última rodada. Vai fazer dois gols. E tem aquela questão. Tem ele e o Alejandro, né? Disputando essa titularidade. Então, o Alejandro vem bem também. Esse é um problema. Ele sempre quando entra, joga bem. Mas o Ricardo Oliveira, sem dúvida. E eu sou um cara muito fã do Ricardo Oliveira. Particularmente como jogador. Ele é um cara sensacional. Eu acho que o Ricardo Oliveira não vai fugir. Mas vai ser o Alejandro. Acabou de entrar em... Entrou em dúvida. Pode colocar então o Alejandro. O jogo vai ser... Olha, deram a opção aqui do Gilberto do Bahia. O que vocês acham também aqui nossos amigos internautas. Deram? Era a opção do Gilberto. Eu acho melhor. Pode pôr o Gilberto porque é mais seguro. É mais seguro. O Cruzeiro... Então, o Anderson Mendes que deu a dica do Gilberto do Bahia. Vamos confiar nele também. Você te confia no William? Porque no Bahia não confia. Ele confiou no William. Confiou no... Está vendo? No Douglas. Gilberto então do Bahia. Complementando a nossa... Achou ele aí, produção? Achou. Quanto que está custando esse rapazinho aí? Hã? Está barato. 14? 14. É, ele está no Brasil porque ele é um goleador, né? É um goleador, né? Então, está aí. Esse é o time aqui. Agora o treinador. Falta o treinador, vou deixar... Vamos deixar o... Vamos deixar o garoto? Dá nas suas mãos, hein? O treinador tem que fazer 15 pontos, hein, Murilo? Você é doido? Ajuda a gente aí. Quem que você vai pôr de treinador? Você olhou o meu, mas eu não mexi ainda. É... Eu deixei o São Paulo ali do Santos, mas eu vou trocar. Vamos ver, então. Escolhe um bom, né? Temos bastante cartoleta. Temos bastante cartoleta. Vou colocar o primeiro, então. O primeiro vai ser o Balmeiras ou o do Flamengo? Quem que você vai colocar? Vou colocar... Deixa eu ver. O técnico do São Paulo vai jogar contra quem mesmo? São Paulo e o chefe conhece. Vale. É uma boa. É uma boa. Pode ser. O técnico do São Paulo é o... Quem é o técnico do São Paulo? O FUCA. Ah, tá certo. Eu não sou muito fã de São Paulo, né? Eu tenho claro aqui que eu não sou muito fã de São Paulo. Eu que... Eu nasci no litoral e eu torço pra outros times, né? É... Gente... Então, ó. Passada limpa aqui. O capitão, né? Antes de escalarmos o capitão, deixa eu falar os dez primeiros aqui da... Da nossa liga, né? Da nossa liga. Lembrando, Marcião, que o pessoal que faz... Mas muita pontuação com o capitão no final do campeonato pode ser premiada na pontuação do jogo, né? Com uma tracker. Uma Chevrolet tracker. Então, se você... As caeta colaboram na santa rodada com a galera, hein? Se você manda bem com o capitão aí, meu amigo. Então, você é um forte candidato a ganhar essa tracker. Ó, vamos passar rapidão aqui os primeiros... Os dez primeiros times do Planeta Bola aqui na Rádio Brasil SBO. Dancinha de Rato FC. Não, isso aqui foi o primeiro da rodada, gente. Peraí, agora sim do campeonato. Hagatang Insano. Ele voltou. Hagatang Insano tá com 837 pontos. Lucas, Lucas Santos, 798. Emer Vitor FC, 792. Depois, a Dancinha de Rato FC, em quarta colocação, 792 pontos. Minilutrias e 780 pontos. Em sexta posição... Não vou falar o nome do time, que é um nome... É um nome... Incomum. Pornográfico. Mas é o Matheus Silva, Matheus. Belo nome de time aí. Todos nós achamos legal. Sétima colocação, UFC Cartolouco. Oitava colocação, Olympiacos United. Nona colocação, Carrijo 2009 FC. E em décima colocação, também um nome de política. A gente não vai envolver o nome político. Nós somos muito direto e reto. Aqui ninguém torce pra time nenhum. Não tem nenhuma opinião política. Então é pra onde a gente ficar tudo... Volta no carbo. Beleza? Fica no muro. Vocês, nesse super time que a gente fez, quem vai ser o capitão? Uma boa pergunta aí. Vocês não querem escalar o Fred? Não, o Fred não dá, né? Deixa quieto, né? Não, não dá. Vê aí. Quem que vocês querem mandar de capitão? Acho que uma boa seria um dos atacantes, né? É. Tem mais chances. Ou o Ricardo Bueno ou o Gilberto. São duas opções que, na minha opinião, teria que ser o capitão. Eu iria de Hernani, mas pode ser o Gilberto. Pode ser o Hernani. O Hernani, eu acho que o Hernani vai... Então, vamos mudar isso. Você tem certeza? Vamos, vamos para o Hernani. Porque eu já escalei dois caras do CSA. Três, quase, não sei. Aí o Hernani vai mal também. O pessoal vai me quebrar. O pessoal lá de perto de casa já me quebra. Fala que eu só dou dica furada. Faz parte, é dicas, né? Vai o Hernani. Pode ser o Hernani. Então, vai o Hernani. Aí, o nosso time ficou lindo desse jeito, maravilhoso. A gente faz modificações. Se caso houver de algum jogador não... Não atuar, né? Não atuar. Márcio, obrigado mais uma vez pela sua participação. Meu amigo Márcio Coelho, que é um cara expert. Sabe tudo de futebol. Tênis, basquete. Eita. Rende, bora. Mais ou menos, né? Nota 10. Até Fórmula 1. Obrigado mais uma vez pela sua participação, amigão. Obrigado, William. Agradecer ao Josué, ao nosso convidado, nosso amigo aqui hoje, que ajudou bastante nas dicas. E até semana que vem, com mais um Cartonelhos da Brasil. Obrigado a você, internauta. Continue participando, mandando suas dicas aqui e ajudando a gente a fazer um programa cada vez mais top. Ah, é? Fala aí, mandaram recado, amigo, para nós. Fernando Luiz deu uma direta para o William. Quantos pontos ele anda fazendo no Cartonelho? Eu ando com a minha média de pontuação 70, 80. Mas, Fernando, segura que agora eu vou chegar para detonar. Murilo, obrigado. Você quer mandar um alô para o pessoal lá do São Paulo, que você joga, para a sua mãe? Para a minha mãe, meu pai. Um beijo aí para vocês. Deixa eu ter vindo aqui. Isso aí, mais vezes. Você vai pagar o almoço? Eu não sei. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, Marcião. Tamo aí junto. Essa foi a décima primeira rodada para você escalar aqui com o nosso time. E Josué, também obrigado aí pela sua competência aqui nesse programa que está ficando top demais. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.